Não vou mal tratar, ei, só pula Então aí que se desenreja? O gatinho faz assim, miau, miau O cachorrilho faz auau, auau, auau E o piu piu faz um pintinho Pula, 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 pula Como o overei morreu O gatinho faz assim, miau, miau O cantorilho faz auau, auau, auau E o piu piu faz um pintinho Pula, pula, pula Os animais, eles são muito ilegais, não vão maltratar, eles são finas O galinho, lacou, 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 lacou Toma, 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 toma como passarinho De novo O galinho, toma, toma, toma e toma O patinho, pa, 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 pa Me, 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 pra correrinho, toma alto Passarinho, toma, 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 toma Passarinho